Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro, e hoje falaremos sobre a novela Bebê a Bordo. Ela é uma novela brasileira da Rede Globo, que passava sempre no horário das 19 horas, foi exibida de 13 de junho de 1988, a 11 de fevereiro de 1989, com total de 209 capítulos, escrita por Carlos Lombardi, teve colaborações de Luiz Carlos Fusco e Maurício Arruda. Com algumas participações de Ari Fontoura, Armando Bogos, José de Abreu, Guilherme Fontes, Isabela Garcia, Tony Ramos, Dina Esfati, e Maria Zilda Bethlen. Agora vamos à lista de atores da novela Bebê a Bordo que infelizmente não se encontra mais entre nós, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pois temos vídeos aqui todos os dias. Carlos Eduardo Dolabella, que interpretou Augusto, faleceu dia 26 de maio de 2003, o ator era diabético, e em 2002 sofreu um infarto. Por causa de algumas complicações cardíacas, foi hospitalizado em fevereiro de 2003 e ficou internado até o dia do seu falecimento, estava com 65 anos. Alfredo Murphy, que interpretou advogado, faleceu dia 11 de outubro de 1993, vítima de câncer no estômago, estava com 64 anos. Fábio Sabaghi, que interpretou o doutor Valkor, faleceu dia 31 de dezembro de 2008, vítima de câncer de próstata, estava com 77 anos. Germano Filho, que interpretou o cozinheiro, faleceu dia 26 de abril de 1998, vítima de insuficiência respiratória, estava com 65 anos. Pauletti, que interpretou Oswaldão, faleceu dia 30 de julho de 1993, vítima de um coma diabético, relacionado ao vírus da AIDS, estava com 41 anos. Fábio Pilar, que interpretou Amado, faleceu dia 14 de julho de 2010, o ator tinha câncer, o motivo do falecimento não foi revelado, estava com 50 anos. Teresa Rachel, que interpretou Eva, faleceu dia 2 de abril de 2016, vítima de decorrência de um quadro agudo de obstrução intestinal, estava com 80 anos. Chiquinho Brandão, que interpretou Joca, faleceu dia 4 de junho de 1991, em um acidente automobilístico na Lagoa Rodrigo de Freitas, ao retornar das gravações da minissérie O Sorriso do Lagarto. Estava com 39 anos. Márcia Real, que interpretou Valkiria, faleceu dia 15 de março de 2019, sofria de Alzheimer, o motivo do falecimento não foi divulgado, deixou três netos, e estava com 90 anos. Jorge Fernando, que interpretou Zeta, faleceu dia 27 de outubro de 2019, era ator e diretor, foi vítima de uma parada cardíaca, em decorrência de uma dissecção de aorta completa, estava com 64 anos. Françoise Forton, que interpretou Glória, faleceu dia 16 de janeiro de 2022, vítima de câncer, estava com 64 anos. Rosita Tomás Lopes, que interpretou Maria Clara, faleceu dia 9 de março de 2013, vítima de falência múltipla dos órgãos, estava com 92 anos. Dina Esfate, que interpretou Laura, faleceu dia 20 de março de 1989, vítima de câncer de mama, ela já lutava contra ele há anos, estava com 50 anos. Armando Bogos, que interpretou Liminha, faleceu dia 2 de maio de 1993, ficou internado no hospital por dois meses, mas acabou não resistindo e veio a óbito por causa da leucemia, estava com 63 anos. Felipe Pinheiro, que interpretou Ladislau, faleceu dia 1 de novembro de 1993, de acordo com os médicos ele sofria de hipertensão, vítima de um ataque cardíaco, estava com 33 anos. Leína Crespi, que interpretou Vespucia, faleceu dia 27 de maio de 2009, vítima de câncer no esôfago, estava com 70 anos. Sebastião Vasconcelos, que interpretou Tico, faleceu dia 15 de julho de 2013, e seu corpo foi cremado dois dias depois, no cemitério do Caju, vítima de uma parada cardiorrespiratória, estava com 86 anos. Nissete Bruno, que interpretou Branca, faleceu dia 20 de dezembro de 2020, vítima do vírus que ainda está em nosso planeta, estava com 87 anos. Rodolfo Botino, que interpretou Antônio, faleceu dia 11 de dezembro de 2011, vítima de embolia pulmonar, ocorrida durante um exame de ressonância magnética, estava com 52 anos. Cláudia Magno, que interpretou Gilda, faleceu dia 5 de janeiro de 1994, quando morreu, estava trabalhando na telenovela Sonho Meu, vítima de insuficiência respiratória, em decorrência de complicações da AIDS, estava com 35 anos. Irving São Paulo, que interpretou Bad Cat, faleceu dia 10 de agosto de 2006, vítima de falência múltipla de órgãos decorrente de uma pancreatite, deixou dois filhos, estava com 41 anos. Deixe nos comentários, se gostaria de assistir a novela Bebê a Bordo novamente? Espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo.